Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Já deixa o like, já se inscreve no canal que hoje tá tudo tropical aqui. Ai, gente, meu estúdio ficou pequeno pra gravar essa bolsinha maravilhosa. Na verdade, ela é uma lancheira térmica. Ela é forrada com esse plastiquinho aqui. Ah, eu gostava mais quando era metal. Não sei se tem algum fundo diferente, né? Espero que conserve tanto quando é de metal. Eu tinha a primeira versão dessa bolsinha, que era uma versão pretinha, que eu amava, de paixão. Então, depois eu ponho as medidas na descrição do vídeo. Ela tem aqui um fundo bem grandão. Esse tema, né, do desenho dela chama Tropical. É um conjunto, na verdade, agora eu vou revelar pra vocês. Vem também o porta-talheres. Eu achei bem legal esse porta-talheres. Ele serve pra inúmeras coisas, né? Com esse fundo tropical também, serve pra forcaneta, lápis, óculos e tudo mais. Escova de dente, pasta de dente. Então, eu achei bem legal, bem multiuso mesmo. Eles vendem separados e eles vendem junto. E você ganha, né, esse porta-talher no kit. E vem a marmitinha, gente. Essa eu me apaixonei mesmo, de verdade. Ela tem essas bolinhas aqui de textura, que eu achei muito linda. Ela é toda cheia de poás, petit poás. Muito linda mesmo. E ela vem com duas divisórias, tá? Então, pra abrir é só levantar a tampa. Aqui dos dois lados ela tem essa travinha. Aqui ela vem com um respirador, né? Pra tirar o vapor, pra comida não ficar murcha, coisa assim. E ela vem algumas instruções. Abra a válvula quando levar ao micro-ondas. Deixa o vapor sair durante o aquecimento dos alimentos. Eu achei bem legal. E aí tem uma travinha também aqui, pra você tá abrindo e tá fazendo sua refeição. Ou tá passando pro prato, né? Gente, eu achei a medida muito boa. Eu achei bem grande mesmo. Ela é bisfenol-free, tá? Livre de BPA. Tem que lavar antes de usar, assim, né? Tava guardado, né? Vai no micro-ondas, vai no freezer. Eu não sei se vocês estão vendo. Eu tô aqui mostrando, achando se vocês estão vendo, né? É que é bem ruim mesmo, é bem... Então, é um produto bem múltiplo uso também, né? Porque ela é linda. Também dá pra organizar aí as maquiagens. A mulherada que tava precisando de um organizador de maquiagens. Então, as duas tampinhas, os dois são iguais. Então, independente se você pôr um em cima ou um embaixo, eles vão se encaixar, porque são idênticos. E aí, a tampinha, que fica meio altinha. Então, você também consegue encaixar alguma coisa aqui em cima na tampinha também. E aí, é só fechar de novo. Fazendo a trava. E aí, você tem a sua marmitinha pronta pra levar... Eu acho que eu fiz alguma coisa errada, porque não está travando. Travou aqui, travou aqui. Pra pôr dentro da sua bolsa térmica, né? E aí, vamos ver se cabe a hora da verdade. Porque, já imaginou, você compra e a marmita não cabe na bolsa. Aí, não tá, né? Ah, bom, coube perfeitamente. E aí, ainda você consegue colocar os seus talheres e fechar perfeitamente. Ah, gente, que luxo, hein? Chegar chegando, né? Muito embora a gente tá fazendo refeições em casa agora. Mas, vale a pena pra levar um lanche da tarde. Ou, né? Levar uma comida pra alguém que você, né? Quer beber, né? Que não tá podendo cozinhar por algum motivo. E aí, você leva. Já imaginou? Você levar uma marmitinha assim? Nesse luxo todo. A pessoa vai amar. E é bom a gente cuidar das outras pessoas, né? Quando a gente cuida dos outros, é muito o que a Avon faz, né? Quando a gente vende um produto da Avon que a gente sabe que vai cuidar de vocês. A gente se sente bem. Se sente bem vender um produto que cuida das pessoas. Então, já deixa seu like. Já se inscreve no canal. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo perfumado pra todas. E aí, eu vejo vocês no próximo vídeo. E aí, eu vejo vocês no próximo vídeo.